Olá, crianças e famílias da educação infantil. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também estejam. Eu me chamo Tatiane, sou professora de educação infantil, trabalho no EDI Aníbal Machado, na Segunda Acre, e estou aqui para mais uma manhã de encontros com a educação infantil e para realizar muitas brincadeiras com vocês. Para o nosso encontro de hoje, nós vamos precisar de uma coisa que todos vocês têm. Com essa coisa, nós podemos transformar, nós podemos criar e realizar muitas brincadeiras. Alguém sabe do que eu estou falando? Conta lá no chat. Não esquece de dizer seu nome, a sua creche, a sua escola ou o seu EDI e quem está assistindo com você, combinado? Para o nosso encontro de hoje, nós vamos usar a nossa imaginação. E junto com a nossa imaginação, nós vamos também usar outras coisas. Utensílios que a gente tem em casa e uma coisa que a gente encontra em vários lugares. Quando nós compramos uma mercadoria, nós podemos receber ela junto. Nós podemos também, quando vamos ao supermercado, esbarrar com elas pelos corredores. Sim, eu estou falando da caixa de papelão. E elas podem ser pequenas, Nem tão pequenas assim. Médias. Nem tão médias assim. E grandes. Mas isso não é só uma caixa. Vamos transformá-la? Usando a nossa imaginação? Bibi. Bibi. Sinal vermelho. Parou. Vocês sabem no que essa caixa se transformou? Coloquem lá no chat. Eu vou adorar saber. Ouço vozes de criança. Criança. E com o meu superpoder de audição, Eu consigo ouvir o que vocês estão falando. Sim, isso é um carro. Nossa, uma praia. Acho que vou estacionar o meu carro. Nossa, Que vontade de passear nesse mar. Mas o que eu poderia usar Para navegar por esse mar? Alguém consegue me dizer? Sim, estou ouvindo. Tive uma ideia. Sim, um navio pirata. Sim, um navio pirata. O que será que eu posso encontrar no fundo do mar? Sim, peixes. Um tubarão? Uma baleia. Vejo algo brilhante. O que será? Acho que vou ancorar o meu navio para ver melhor. Ai, toda essa brincadeira me deu uma fome. Ai, toda essa brincadeira me deu uma fome. Acho que vou transformar essa caixa novamente. Uma mesa para um piquenique. Vou fazer um suco. Hum, que delícia. E vocês, crianças? Do que vocês gostam de comer? Conta para mim lá no chat. Vou dar uma olhadinha e ver o que vocês me esconderam. Bom dia, Valentina de Almeida Lima. Olá, Matheus. Escolhe a EDI Clarice Lispector, EI52. O Heitor Graças, do EDI Dom Bosco, também está nos assistindo. A Marcela, do EDI 53, Cieps Ponte de Miranda, Augusto Vasconcelos. Matheus Escócia, Ciep Almir Bonfim de Andrade, EI 51. Estão com a gente. Luísa Paulino, Cresta Alegria, de Nova Cidade, assistindo com a mamãe. Júlia Souza Lopes, da Escola Municipal Francis Raime. É um carro. Isso mesmo, Júlia. O Vitor também disse, a caixa virou um carro. Luísa Cristina, da EI 55, Clarice Lispector, um barco. E a Júlia disse que era um tesouro. Isso mesmo, Júlia. A Maria Júlia Moreno, do EDI Maria Emília Vieira, Rio das Pedras, EI 41. E o Júlio disse que era um navio pirata. Acho que depois desse lanchinho, podemos brincar mais um pouquinho. O que vocês acham? Ah, eu também acho uma boa ideia. Um carro? Mas o que eu posso fazer com esse carro? Onde eu posso brincar com ele? Ouço vozes de criança novamente? Ah, sim. Isso mesmo. Vou fazer uma estrada para os carros. Com bastante curva. Agora já podemos passear. Subindo. Descendo. Nossa, uma floresta. Cheia de árvores. Crianças. O que será que eu posso encontrar nessa floresta? Que animais eu posso encontrar? Conta para mim. Um túnel. Cheio de carros e ônibus. Agora eu vou estacionar o meu carro. Nossa, quanta caixa. O que mais podemos fazer? Sim. Podemos empilhar. Igual empilhamos os blocos. Nossa. Se eu pegar essa caneta e fizer um olho, outro olho, um nariz e uma boca, a minha pilha de caixa se transformou num robô. Mas eu acho que eu quero fazer outra coisa. Vamos trocar? Agora fizemos um prédio com vários andares. Silêncio, escutem. Ouço passos de gigante. Puxa, seu gigante. O senhor derrubou o meu prédio. Mas não tem problema. Depois eu construo outro. Puxa, crianças. Depois de toda essa brincadeira, acho que a gente pode descansar um pouquinho. E qual seria o melhor lugar para a gente descansar? O melhor lugar é a nossa casa. E por falar em casa, eu lembrei de uma poesia de Vinícius de Moraes. Vamos olhar as mensagens no chat? E ver o que vocês estão me contando? Miguel disse que a gente pode fazer uma caverna. O Juan, que nós podemos encontrar na floresta. Cobra, jacaré. O Antony, muitas árvores e plantinhas. Pedro, animais. Heitor disse que adora robô. Theo está adorando. Que bom. E lembrem-se, crianças. Nós podemos tudo com a nossa imaginação. E essa caixa, ela pode ser outras tantas coisas. A nós só precisamos usar a nossa imaginação. E com essa poesia, eu me despeço do nosso encontro. Mas antes, vou olhar novamente o chat. O Heitor disse que adora robô. A Renata está adorando o encontro com a professora Tatiana. A Renata está adorando o encontro com a professora Tatiana. Obrigada, Renata. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo encontro. Não esqueçam que na próxima segunda, teremos novamente às 10 horas, pelo aplicativo Rio Educa em Casa, mais um encontro com a educação infantil. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.